Sou guardado por um anjo Um anjo que me guarda com amor Um anjo poderoso muito forte Que guarda seja no lugar que for Anjos, anjos poderosos Guardando ninguém pode destruir O exército de anjos Com o seu general me guarda assim Se quiseres ser guardado É só a Jesus Cristo aceitar Terás a guarda fiel de um anjo Também seu nome no céu estará Anjos, anjos poderosos Guardando ninguém pode destruir O exército de anjos Com o seu general me guarda assim Assim Um sorriso nesta hora Deus vai dar se você o aceitar E logo vai mandar um anjo forte Que do teu lado sempre estará Anjos, anjos poderosos Guardando ninguém pode destruir O exército de anjos O seu general me guarda assim O seu general me guarda assim Sim O seu general me guarda assim O seu general me guarda assim O seu general me guarda assim Abertura